O Tribunal de Contas do Estado voltou a discutir o processo que pede a anulação da aposentadoria do conselheiro Flávio Conceição. Também durante a sessão desta quinta-feira, foi escolhido o novo presidente do TCE. Às nove horas da manhã, os envelopes de votação para a escolha da nova mesa diretora do Tribunal de Contas do Estado foram entregues aos membros da Corte de Contas. A eleição foi rápida. Os conselheiros elegeram por unanimidade para o bienio 2020-2021 o conselheiro Luiz Augusto Ribeiro como novo presidente do TCE. A conselheira Suzana Azevedo foi escolhida vice-presidente e o conselheiro Carlos Alberto Sobral corregedor. A escolha atende critérios de antiguidade e rodízio utilizados historicamente pelo tribunal. Esta será a primeira vez que o conselheiro Luiz Augusto Ribeiro assume o cargo. O tribunal vai atuar com todo o rigor e determinação para cumprir as suas obrigações constitucionais, punindo os maus gestores, sem deixar também de levar em consideração o aspecto pedagógico que o Tribunal de Contas tem que ser feito, treinando, qualificando e orientando os gestores para que, em última palavra, os gestores possam desempenhar e oferecer um bom serviço à coletividade sergipana. A posse está marcada para o próximo dia 9 de dezembro e o exercício da função começa em janeiro de 2020. Terminado o processo de eleição, a Corte de Contas iniciou os trabalhos da pauta do dia. O conselheiro Carlos Alberto Sobral, relator do processo que analisa o pedido de retorno ao TCE do conselheiro aposentado compulsoriamente Flávio Conceição, apresentou o voto dele em relação ao pedido do conselheiro Clóvis Barbosa, que solicitou a suspeição do conselheiro Carlos Pina, no caso do processo de desaposentadoria do Flávio Conceição. O relator rejeitou o pedido. Os demais membros da corte também acompanharam o entendimento dele. Voto pela rejeição, o que ele disse que aprovava, não deve, pela improcedência e consequência de revista. A defesa do conselheiro Clóvis Barbosa mantém o entendimento de que o conselheiro Carlos Pina, por ter se declarado impedido de julgar na época o processo de desaposentadoria de Flávio Conceição, também não poderia julgar agora novos processos relacionados ao caso. O pleito feito foi de uma exceção de impedimento do conselheiro Carlos Pina, veio justamente da impossibilidade do julgamento dele no caso da aposentadoria do conselheiro Flávio Conceição. O próprio conselheiro, naquele momento, ele mesmo se declarou impedido. Diante dessa situação, como hoje estamos diante de um pedido de revisão deste caso, entendemos que se ele se declarou impedido naquele momento, dizendo que não haveria possibilidade de julgar, ele também continuaria nessa condição agora, uma vez que trate-se do mesmo caso, apenas de uma revisão dele. O impedimento, como eles alegaram aqui, eles teriam que demonstrar algum fato ou objetivo que impedisse o conselheiro Carlos Pina de julgar. E a exceção de impedimento não trouxe isso, trouxe apenas o fato de lá atrás ele ter se julgado suspeito por foro íntimo por duas vezes. Então, quando ele foi notificado, ele disse que não se sentia mais suspeito e que iria fazer parte do julgamento. E o pleno hoje, por unanimidade, decidiu que não há impedimento e tampouco suspeição e que ele vai participar do julgamento do mérito. A defesa de Flávio Conceição espera que todo o processo seja julgado ainda este ano. Hoje, no próprio plenário, eu fui notificado para me manifestar representando o conselheiro aposentado Flávio Conceição pelo prazo de 15 dias, depois o processo vai para a Coju, posteriormente deve haver alegações finais para ambas as partes e depois para o Ministério Público para depois julgar. A defesa entende que em a justiça, devolvendo a cadeira aqui no Tribunal de Contas para o conselheiro aposentado Flávio Conceição, essa cadeira seria a de Clóvis Barbosa? Já foi definido, inclusive, em plenário. O conselheiro Clóvis tentou, na justiça, suspender o procedimento, foi indeferido, foi negado. Houve a interposição de três ações populares, duas já foram negadas, inclusive em recurso pelo relator, o desembargador Cesário. Essa semana nós tivemos a notícia de que o STJ, através do ministro Nef Cordeiro, chancelou a declaração de inocência dele pelo TRF da 5ª Região. Enfim, agora é só aguardar o trâmite daqui interno do Tribunal de Contas.